Fui no mercado E a formiguinha subiu na minha mão Eu sacudim, sacudim, sacudim Mas a formiguinha não parava de subir Fui no mercado comprar de limão E a formiguinha subiu no meu pulo Eu sacudim, sacudim, sacudim Mas a formiguinha não parava de subir Fui no mercado comprar um x E a formiguinha subiu no meu nariz Eu sacudim, sacudim, sacudim Mas a formiguinha não parava de subir Fui no mercado comprar café E a formiguinha subiu no meu pé Eu sacudim, sacudim, sacudim Mas a formiguinha não parava de subir Fui no mercado comprar batata roxa E a formiguinha subiu na minha coxa Eu sacudim, sacudim, sacudim Mas a formiguinha não parava de subir Fui no mercado comprar limão E a formiguinha subiu na minha mão Eu sacudim, sacudim, sacudim Mas a formiguinha não parava de subir Fui no mercado comprar limão E a formiguinha subiu no meu pulo Eu sacudim, sacudim, sacudim Mas a formiguinha não parava de subir Fui no mercado comprar um x E a formiguinha subiu no meu nariz Eu sacudim, sacudim, sacudim Mas a formiguinha não parava de subir